Hoje nós vamos entrevistar o Augusto Alaja, ele é empresário, palestrante, ele vai falar um pouquinho de como utilizar alguns princípios do yoga e filosofias orientais no business. E ele já está conosco, ele já está presente aqui nos estúdios do sul da Flórida, e eu quero cumprimentá-lo. Muito bom dia, Augusto! Bom dia, Aguinaldo, e namastê! Namastê! Namastê, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, tudo perfeito. Maravilha! Agora está certinho, agora o áudio ficou perfeito. Eu gostaria de, em primeiro lugar, te agradecer pela tua presença, e eu acho que nós vamos sair daqui até mais leve hoje, né? Com certeza! Depois de aprendermos um pouquinho mais do yoga, a gente vai sair daqui com certeza até mais leve. Quer dizer, tem que praticar, né pessoal? Não existe um milagre. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Augusto, o que é yoga? Então, o yoga, a palavra yoga vem do sânscrito, yoga, que é Y, U, G, e ela significa união. Ok, então uma das grandes coisas relacionadas com yoga é a capacidade da pessoa se integrar um pouco com o ambiente e consigo mesmo. Eu gosto muito de utilizar também um conceito clássico do yoga, que foi através do mestre Patanjali, na época clássica, no século 3 ou 4, depois de Cristo. E ele fala que yoga chitta vritti nirodha, no seu manual. O que significa isso? Então, vou explicar. Yoga é a supressão das instabilidades mentais. O Patanjali trouxe mais para um conceito técnico, fisiológico e prático. Então, ele falou que yoga é quando você acalma a sua mente. Então, basicamente, os conceitos do yoga é isso. É a ideia da união e a ideia de acalmar a mente. As técnicas que a gente se apresenta hoje, fazer técnicas físicas, a saúde em si, tudo isso serve como suporte. Você precisa fazer as técnicas físicas, os respiratórios, para poder chegar nesse estado que o Patanjali fala, que é o chitta vritti nirodha. Ou seja, a pessoa que precisa ter mais tranquilidade, precisa relaxar, ela não consegue se desligar daquele ritmo diário que é muita correria. Hoje em dia, ela fazendo yoga, isso ajuda bastante. Com certeza. Mais do que relaxamento. Imagine que você pega a sua energia hoje e você disponibiliza essa energia para milhares de pensamentos que não valem a pena para você. O yoga faz você eliminar esses pensamentos e concentrar todo o seu poder naquilo que realmente interessa. Então, eu vou dizer assim, é um relaxamento, é uma tranquilização, mas é mais uma harmonia, é um equilíbrio. Mas onde você está extremamente poderoso, entendeu? Então, o yoga, ele te leva a esse estado. Muito bem, muito bem. Nós estamos falando com o Augusto Alaja, ele que é empresário e palestrante. A palestrante está aqui nos falando um pouquinho sobre o yoga. Mais uma pergunta. Como são inseridas as filosofias orientais no business? Então, eu trago isso. Dentro da minha palestra, eu ensino um pouquinho de forma simples e no dia a dia, no cotidiano, como você incorporar algumas técnicas milenares, poderosíssimas no seu dia a dia de negócio. Então, eu trago essas técnicas, algumas técnicas respiratórias, algumas técnicas de flexibilidade do corpo, de posicionamento corporal, mas também técnicas de reprogramação e cultura organizacional relacionada ao yoga. Para citar um exemplo, por exemplo, eu trago uma técnica chamada Hamsa, que é uma técnica de respiração, que você pode fazer uma respiração e a respiração, ela muda o seu estado emocional. Então, se você trabalha no seu business, você vai se deparar com diversos momentos um pouco mais depressivos, challenges, difíceis. E nesse momento, se você muda o seu fisiológico através da respiração, você muda a sua capacidade de pensar melhor e o seu meaning, o seu mindset para aquela própria situação. Essa é uma das técnicas que eu ensino no meu negócio. A gente chama ela de Hamsa! Ou seja, não é só respirar fundo, não, né? Não é só contar até 10. Não, não, não. De forma alguma. Fale um pouquinho sobre a sua história com a técnica do yoga. Como que isso aconteceu na sua vida? Você teve uma necessidade pessoal? Qual a sua história com essa técnica? Então, a minha busca começou muito quando eu era muito novo. Eu ainda era adolescente, pré-adolescente, lá por volta dos meus 12, 13 anos. E eu senti uma necessidade... Minha mãe sempre foi muito religiosa, então a gente teve sempre a questão da religião dentro da família, mas eu quis procurar também alguma... Eu quis procurar uma forma de entender melhor a vida. Então, praticamente, eu comecei a estudar um pouco de meditação como técnicas pragmáticas e práticas, né? E comecei a estudar outras técnicas como concentração, a programação mental desde muito novo. Eu me tornei professor de yoga com 18 anos. E foi muito engraçado, porque na época eu fazia uma das melhores universidades de direito na minha região, na Bahia. Eu sou da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. E aí eu deixei o direito para me tornar professor de yoga e seguir essa carreira na época. E eu tive uma grande resistência da minha própria família por isso. Mas hoje, graças ao yoga, eu digo que eu estou no lugar que eu estou. Eu tenho a saúde física e mental e eu consigo suportar todo o crescimento do meu negócio por conta dessa base que eu trouxe lá de trás do aprendizado do yoga. Você encontrou realização no yoga? Com certeza. Você falou que a sua família sempre foi muito religiosa, sempre questão de fé. Essa pessoa que nos ouve agora e ela tem dúvida se yoga tem a ver com religião. É uma religião ou não? O yoga em si, ele não tem nada a ver com religião. Ela é uma técnica pragmática. São técnicas fisiológicas que te ajudam a conectar com você mesmo. O yoga em si, dentro da religião, muitas vezes a própria religião utiliza técnicas, essas técnicas milenares, para poder catapultar alguns estados meditativos. Por exemplo, quando você faz uma oração, você está concentrando a sua capacidade mental. E se você faz essa oração diversas vezes, ela tem um efeito muito próximo às técnicas meditativas do yoga de supressão da estabilidade mental. Porque você foca o seu pensamento em uma só localidade. Entendeu? Então, assim, yoga não tem nada a ver com religião, mas a religião, muitas vezes, bebe um pouco de algumas técnicas milenares, por coincidência ou não. Não sei a raiz disso. Ok. E termina que utiliza um pouco disso. Muito bem, muito bem. Nós estamos falando com o Augusto Alaja, ele que é palestrante, empresário. Está nos dando aqui alguns conceitos, algumas definições do yoga. E temos também participações ao vivo. O nosso amigo Antônio de Paula, ele tem uma pergunta para o Augusto. E ele pergunta, qual a relação do yoga com o hinduísmo e budismo? Vamos lá. O yoga, ele é pré-hindu. Ele foi absorvido pelo hinduísmo. Ele se desenvolveu no mundo dentro do hinduísmo. Então, a maior parte do conhecimento do yoga, ele veio dentro do hinduísmo. E nesse momento, o yoga, ele se fundiu com a religião hindu. Então, assim, você pode tratar o yoga, nesse caso, como uma tendência religiosa, tá? Porque o hinduísmo, ele termina utilizando algumas técnicas do yoga para poder se desenvolver até com a própria religião. O budismo, ele surgiu do hinduísmo, através do mestre Buda, que absorveu o hinduísmo e transformou no budismo. Ambas as religiões utilizam técnicas meditativas e diversas técnicas que o yoga tem a oferecer, que são técnicas fisiológicas e pragmáticas. Ou seja, o yoga veio antes dos dois. O yoga veio em rituais muito ancestrais, que a gente não consegue nem traçar, mas milênios atrás. Muito bem. Aqui diz um pouquinho sobre a sua vida empresarial e tal. E quando que você teve esse despertar, né, para o yoga, para abrir uma empresa e verdadeiramente começar esse business? Essa vai ser uma... Vou tentar encurtar aqui, fazer um sumário dessa história, mas dentro do hinduísmo, dentro do conhecimento hindu que tem a ver ou não tem a ver com religião, tem o conceito do dharma. O dharma é você fazer aquilo que você veio para fazer no mundo, né, digamos assim. E eu utilizo um pouquinho dessa expressão para dizer o meu dia de despertar, digamos assim. Eu fui professor de yoga desde o início da minha carreira profissional, tá? Eu fui professor de yoga e depois eu vejei para a França. Quando eu voltei da França, na França eu estudei comércio internacional. Quando eu voltei da França para o Brasil, isso foi em 2010, eu abri uma empresa na área de construção civil tentando vender equipamentos, tá? Trabalhar com um importador. Mas a vida me levou para eu criar essa empresa de pintura. E na época eu chamava Capitão Pintura a empresa. E eu comecei a trabalhar com essa empresa de pintura. E eu tinha uma grande... Uma grande angústia interna. Eu não me sentia bem. Porque antes eu trabalhava com desenvolvimento humano. E na minha cabeça, isso simplesmente na minha cabeça, naquele momento eu estava trabalhando com pintar paredes, tá? Então, na minha cabeça, naquele momento, isso é uma coisa pessoal, não significa que tem nada melhor ou pior. Mas na minha cabeça, naquele momento, eu estava deixando de fazer uma coisa estranhamente valiosa para fazer uma coisa que não se encaixava no meu propósito de vida. Só que aconteceu o seguinte. Um grande aluno meu, que se tornou meu amigo, ele me ligou. Ele falou, Augusto, eu queria vir. Ele é português, ele trabalhou na Alemanha. Ele queria vir no Brasil. Ele veio para o Brasil trabalhar em São Paulo e falou assim, Augusto, eu preciso muito conversar com você. Queria pegar um avião e ir para Salvador para conversar com você. O nome dele é Fernando. Eu falei, claro, Fernando. Entenda, eu não estou mais vegetariano. Eu peguei uma barriguinha agora e tal. Mas você vai ser super bem-vindo aqui na minha casa. E ele chegou para mim e falou, Augusto, eu vim aqui porque eu queria te agradecer. Por conta das práticas e das técnicas que eu tive com o Yoga com você, eu mudei a minha vida. Eu estava à beira do abismo e eu consegui ver uma forma através das meditações e me entender melhor e tudo mais. E eu fiquei feliz e triste. Fiquei feliz porque eu consegui fazer aquilo com ele. E fiquei triste porque eu não usava mais aquilo. Eu não dava mais aula daquilo. Eu não ensinava mais aquilo. Só que aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, Fernando, eu tenho uma empresa hoje chamada Capitão Pintura. The Captain Painting, né? The Captain Painter, que eu tenho hoje aqui nos Estados Unidos. E eu tenho essa empresa. O conceito do herói é a ideia de fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem, se tornarem melhores profissionais. Crescerem pessoalmente também na família, dar valor para a família. E comecei a explicar aquilo. Ele falou para mim, Augusto, você tem o mesmo brilho nos olhos que você tinha quando você dava aula de Yoga. E foi nesse momento que eu realizei o meu propósito. É trazer o Yoga dentro do negócio, para pessoas que não teriam acesso a esses conhecimentos, porque não iriam para uma sala de Yoga, mas que possam utilizar no dia a dia. Olha, muito, muito interessante. Estamos falando aqui com o nosso amigo Augusto Alarja, que é empresário do ramo de pintura, palestrante, e também é um homem que sabe muito sobre o Yoga. E nós temos mais uma pergunta aqui do nosso amigo Arlington. O nosso amigo Arlington manda um áudio aqui para a gente. E eu gostaria de ouvi-lo. Fala, meu amigo Arlington. Bom dia. Bom dia, pastor Aguinaldo. Bom dia. Parabéns pelo programa. Bom dia para o convidado. E teve uma época que eu, sendo músico, eu participei com um grupo de teatro, que a gente musicava, fazia o musical, a parte musical da peça, do projeto teatral. E o diretor participava de muitas atividades com Yoga. Ele praticava meditando e fazia isso na época. E ele tinha um livro que era meio religioso, era de uma parte da Yoga, eu acho que chama Raja Yoga. Essa parte da Yoga, Raja Yoga, é algo religioso, tipo, que lida com a parte religiosa da coisa? Ou não? Essa é uma questão que eu tinha. Porque tinham vários ensinamentos religiosos nesse livro que ele se espelhava, ele usava como sua base de pensamento na época. Muito bem, muito bem. É o nosso amigo Arlington, lá de Boston, perguntando. E, por favor, Augusto, eu gostaria que você esclarecesse. Vamos lá. Como eu falei, o Yoga é uma tecnologia, digamos assim, uma tecnologia fisiológica. Ela pode ou não embarcar dentro de uma religião. Então, a Raja Yoga, que é o Yoga real, como se traduz, dependendo da escola que você faça parte, tem diversas escolas. Yoga tem mais de milhares de escolas. Então, é muito difícil você traçar cada uma. Provavelmente, a Raja Yoga do Brasil tem sim. Eu me lembro, eu não cheguei a participar, mas eu me lembro que a Raja Yoga, que era desenvolvida no Brasil, tinha, sim, conceitos religiosos incluídos no Yoga. Ou seja, ele trazia o Yoga, mas trazia conceitos religiosos. Mas não precisa ser. Você pode manter a sua religião e tratar as técnicas do Yoga e ter os mesmos benefícios do Yoga, sem necessariamente fazer parte de uma segunda religião. Então, se você é evangélico, se você é católico, se você tem qualquer outro tipo de religião, você pode, sim, se beneficiar sem entrar em conflito com a sua própria religião. Com os seus dogmas religiosos. Perfeito. Ok, muito bem, muito bem. Estamos falando com o Augusto Alaja, ele que é um empresário, ele que é palestrante, e ele tem aplicado o Yoga na vida dele, no dia a dia, nos business dele. E a minha pergunta agora, Augusto, é como que você aplica as técnicas do Yoga no dia a dia, na tua vida empresarial? Perfeito. Há algumas coisas que eu uso. Eu uso tanto o Yoga pessoalmente, como eu incluo alguns conceitos do Yoga dentro do meu próprio negócio. Eu medito todos os dias. Eu faço um projeto na minha mente para os meus objetivos. Isso é uma das coisas. Eu faço técnicas respiratórias chamadas Pranayama, que são técnicas que aumentam a sua capacidade respiratória. Eu uso técnicas de reprogramação mental para poder canalizar para os pensamentos positivos, aos pensamentos que têm a ver com o meu negócio. E também eu uso essas técnicas para poder traçar os meus hábitos. Tem um conceito do Yoga chamado Espírito Gregário, que eu utilizo na minha empresa, onde a gente tenta trabalhar o espírito do grupo para que todos nós tenhamos as melhores ações, os melhores pensamentos e os melhores princípios organizacionais no grupo. Eu também ensino as técnicas de Pranayama na minha empresa. Eu ensino as técnicas de mudança fisiológica e mental também na minha empresa. Isso para que tenha melhores resultados. Com certeza. Os resultados mudam completamente. Então, você tem tido bons resultados aplicando as técnicas na tua empresa. E essa pessoa que nos ouve nessa hora, e ela quer saber um pouco mais, ela quer entrar em contato contigo, eu gostaria que você fizesse as considerações finais e também já passasse os seus contatos, por favor. Ótimo. Como o Agnaldo mencionou, o pastor Agnaldo mencionou, eu tenho uma empresa de pintura, nós estamos expandindo através dos Estados Unidos, ainda estamos nos estruturando aqui no sul da Flórida. Hoje, a gente serve a área de Miami-Dade, Broward County e Palm Beach County. E a gente tem um escritório também na área de Orlando. Nós fazemos obras comerciais e residenciais na área de pintura. Somos especialistas em pintura. Então, se você precisar entrar em contrato com a gente, tanto para fazer uma pintura, como se quiser participar um pouco do nosso projeto, ser um dos nossos times, fazer parte dos nossos times, ou na expansão do nosso negócio, você pode entrar no nosso site, thecaptainpainter.com, T-H-E, Captain, como Captain America, Painter, como pintou em inglês, .com, ou você pode mandar uma mensagem para thecaptainpainter.gmail.com. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria de agradecer a tua participação. Eu sei que teríamos assunto aqui para muito, há muito tempo, mas, infelizmente, hoje não teremos mais tempo. mas o meu sentimento é de gratidão pela tua participação e deixar o convite quando quiser voltar. Claro, com certeza, vai ser um prazer. Poderíamos tratar de outros assuntos, como algumas técnicas respiratórias, por exemplo. Muito bem, e em algum tema específico. Muito obrigado, Deus te abençoe. Pessoal, foi muito bom, muito bom, muito bom termos aqui o nosso amigo Augusto Alagia, trazendo informações preciosas.